Bom dia a todos, sejam bem-vindos a nossa casa aqui hoje, já que a gente dá os alvices no final, a gente vai hoje investir, a gente vai dar o começo, porque a gente tem alguns convites também para fazer a todos aqui presentes e a comunidade espírita, e é um convite da casa do Centro Espírita Eurípico da Sanu, que vai completar esse ano 44 anos, né? É a pioneira antiga, é o Centro Espírita, o primeiro Centro Espírita de Arcoveiro, né? E graças a Deus a gente tem sua fundadora, o Argo Simaia, então a gente tem o convite a todos nós, que tem a telinha de livros, dia 7, na Praça da Bandeira, ao lado do Pradesco, né? Tem a literatura espírita lá, e estejam convidados para participar. Tem um seminário que é dia 14 também, no Argo Simaia Espírita, Eurípico da Sanu, onde é na mesma rua que é no Centro Divino, na Avenida Jean Magalhães de França, mais para cima do que é do Centro. Então será dia 15, eu estou 14 e 15 aqui, mas se eu não me engano será 15, a feira será de 7 a 15, e o seminário dia 14, que irá no sábado, certo? Teremos também o Intercept, que é a Integração dos Centros Espíritas do Interior de Pernambuco, que vai se realizar aqui em Arcoveiro. Fomos premiados com esse evento da Federação Espírita de Pernambuco, que está fazendo 120 anos, com o resultado de 120 anos, e Arcoveiro foi premiado para a Série A, o Intercept. Então a gente, estendo esse convite a vocês, e fazendo a inscrição, a gente vai divulgar, e quem quiser pode fazer a inscrição, certo? Quando a gente tiver mais informação, porque esse convite foi cheio a todos nós, e a Federação ainda mandou o formulário de inscrição, mas a manifestação de participar pode ser dita a todos nós, para que a gente possa ter um núcleo e saber onde a gente vai fazer o evento, porque depende do número lá em que procura um lugar maior, ou então um lugar mais sensível. que, de primeiro lugar, será no Neasa, no São Cristóvão, no Núcleo Espírita Assistencial. Então, esses dois convites que a gente está fazendo, e o convite de sempre, que é aqui em Procentelha Divina, onde temos estudo, dia de quarta-feira, às sete horas, né, estudo do Livro dos Espíritos, oito horas, né? Eu não estou com a comunicação brasileira. É, vinte horas. As palestras são dia de quinta-feira, que começa às oito horas, e temos também o atendimento do Hospital Espiritual. É aqui dia de quinta e dia de 15, 15 dias, no domingo. E agora, dia oito, terá atendimento do Hospital Espiritual, que é de certeza divina. No primeiro momento, a gente vai fazer uma leitura do Exórdio, para que a gente possa entrar no clima dos trabalhos, com a nossa irmã Luciana, que vai fazer a leitura do Exórdio. Em seguida, eu farei a prece, uma pequena leitura do Evangelho, e logo após, terá a palestra nossa irmã Carla, com o tema, leitura dos efeitos. Então, eu vou passar a palavra aqui para a Luciana. Boa noite. Procure viver, mas sua vida interior. A agitação da vida não deve atingir nosso, eu verdadeiro, nossa alma. Não deve fazer esquecer a coisa mais importante. A centenha divina é que é nosso eu real, do qual nosso corpo é apenas um reflexo. Portanto, procure viver mais intensamente sua vida interior, a vida de seu eu verdadeiro, de sua alma. Boa noite. Neste momento, para que a gente possa tirar de nossos corações algumas vibrações negativas, alguns sentimentos de raiva, de mágoa, e possamos limpar nosso coração para que a espiritualidade possa ter abertura e nos intuímos no melhor entendimento da palestra de hoje, a lei de causa e efeitos. Com a paz do nosso Pai Maior, nosso trabalho será realizado em nome da divindade de Jesus, o Pai Maior e do Nosso Senhor. Assim seja. Vou fazer a pequena leitura do capítulo 10. capítulo 10, bem-aventurados àqueles que são misericordiosos, a parte 5, reconciliar-se com os aniversários. Reconciliar-nos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no domínio, a fim de que o vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houvereis pago até o último centímetro. São Mateus, capítulo 5, versículo 25, 26. A parte 6, que é a parte da espiritualidade, que vem explicar esse trecho da Bíblia, Diz, há na prática do perdão e na do bem em geral, mais que no efeito moral, há também no efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vindativos perseguem frequentemente com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram o rancor. Por isso, o provérbio diz, morto o animal, morto o veneno. É falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao povo e menos livre, para o atormentar mais facilmente, atingir em seus interesses, pois em suas mais caras afeições. É preciso ver, nesse fato, a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade, como a subjulgação e a possessão. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre, vítimas de uma vingança anterior, a qual, provavelmente, deram lugar pela sua conduta. Deus o permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram, ou se não fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade. Não perdoar. Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo. Perdoar seus inimigos, a fim de exterminar, desde antes de morrer, todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade interior. Por esse meio de um inimigo obstinado, neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Pelo menos, coloca o bom direito do seu lado. E Deus não deixa aquele que perdoou ser algo de vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar-se, o mais depressa, como adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que ele se perpetue nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houver um disparo até o último sentimento. Quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Assim seja. O lance do encargo vai desenvolver, através da palestra dela, exatamente essa lei de causa e feita. O nome é Deus. Boa noite a todos. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus estejam conosco hoje e sempre. Estão vendo muita gente diferente hoje, muita gente nova, jovem e pela primeira vez, eu acho, que na casa. Sejam todos muito bem-vindos. Os desencarnados também, nesses lugares mais bons aqui, devem estar os desencarnados. E ao lado de vocês também. Então, todos muito bem-vindos ao Centro Divino. A leitura do Exódio, ela foi bem providencial. É interessante que muitas vezes, muitas vezes não, a gente não combina a leitura que vai ser feita aqui. Normalmente, a pessoa que vem da palestra ou conversar, assim como eu, que eu não sou palestrante, eu sou conversando. E a minha condição de estar aqui, eu sempre falo isso, que a minha condição de estar aqui é porque eu preciso muito mais do que vocês. Eu preciso estudar aquilo que eu vou falar, porque eu vou ser a primeira pessoa que vai compreender e que precisa ouvir aquilo. Então, eu estou falando de coração, porque eu não sou palestrante. E essa leitura do Exódio, ela vem trazer, explicando, que a gente deve buscar as coisas espirituais. Porque eu não sou o verdadeiro eu. Ou seja, ela está dizendo que a nossa vida material, o que a gente está vivendo hoje é a vida imaterial, não é a nossa verdadeira vida. Eu já falei aqui em outras ocasiões que a verdadeira vida é a espiritual. Às vezes, a gente acha que é a vida material. Então, a gente vive só no plano material, achando que essa é a nossa verdadeira vida. Mas não é. A verdadeira vida é a vida do Espírito. Então, daria a necessidade de a gente procurar as coisas espirituais. É natural que a gente busque as coisas materiais, em virtude de estarmos encarnados na Terra. E os nossos espíritos, eles são de acordo com o planeta que a gente vive. Então, a nossa alimentação, tudo aquilo que, de alguma forma, se harmoniza conosco, é de acordo com o nosso Espírito. Então, a Terra, sendo muda em prova de expiação, a gente precisa das coisas que estão na Terra. Mas a gente nunca pode esquecer de buscar as coisas espirituais. É como se fazer uma viagem para o local, para um lugar frio, por exemplo. E a gente organiza a mala, botando ali roupas que vão nos aperceber com aquele frio. Quando retornarmos para a pátria espiritual, na nossa viagem de volta para a casa, o que é que a gente está levando na nossa mala? O que foi que a gente fez aqui na Terra? E ali tentou esse Espírito, que trouxe um conhecimento para esse Espírito. Então, o exógeno de hoje é para nos mostrar a necessidade da gente plantar as coisas espirituais. E o fato de estarmos aqui hoje, no centro, é se o grande motivo. Estamos buscando também as coisas espirituais. Para quando a gente voltar para casa, a gente não chegar lá tão em mãos vazias. O tema da palestra de hoje é a lei de causa e efeito. E eu fiquei pensando sobre o que falar antes de escolher esse tema. E, na verdade, eu acho que esse tema foi intuído para que eu falasse sobre ele, diante da minha necessidade de entender essa lei de causa e efeito, ou como muitos chamam de lei de ação e reação. Então, a gente vai desenvolver sobre isso, sobre lei de causa e efeito. Mas, antes da gente, efetivamente, entrar no tema, é importante que a gente estude algumas questões que a doutrina espírita nos traz. No livro dos Espíritos, lá no início do livro dos Espíritos, a gente vai ver as primeiras perguntas, onde se trata sobre os atributos da divindade. Eu não sei se todos já chegaram a ler esse pedacinho, né? Muitas vezes a gente faz a leitura do livro dos Espíritos ou outro livro, e, às vezes, a gente lê de um jeito, na próxima vez que a gente lê, a gente já vê outra coisa diferente que a gente não tinha percebido na lei do anterior. E, nesse atributo da divindade, ele vai trazer algumas características que o divino tem. E, aí, a primeira característica de Deus é que ele é eterno. Por que Deus é eterno? Primeiro, Deus não tem começo e nem fim. Ele não foi criado por ninguém. O próprio livro dos Espíritos traz isso. Ele não foi criado por ninguém. Porque, se Deus tivesse sido criado por alguém, ele não seria Deus. Ele seria Deus quem criou ele. Então, ele não foi criado por ninguém. Ele não tem convenção de Deus. Ele diz que Deus é imutável. Não está sujeito a mudanças. Nós estamos sujeitos a mudanças. Mas, além de Deus, Deus é imutável. Ele não está sujeito a mudanças. Ele traz também que ele é imaterial. E que nós conhecemos o que é matéria e nós não temos a capacidade de saber essa natureza de Deus. Porque, nada dos termos que a gente utiliza para a matéria seria utilizado para descrever Deus. Então, Deus é imaterial. Ele também é onipotente. Ele tem o poder supremo. Por isso que ele é onipotente. E ele é soberanamente justo e bom. Aí, ele faz essa relação com o nosso tema a lei do caos e efeito. Porque ele é soberanamente justo e bom. Não seria, não seria Deus. Ele não seria soberanamente justo e bom se ele fizesse a secreção de pessoas. Se algumas pessoas tivessem privilégios que outras não têm. E aí você pode pensar assim. Mas, por que fulano tem mais condições financeiras do que o outro, do que o outro no vizinho? Porque eu conheço pessoas que só sofrem e o outro que não passa por nenhuma dificuldade de saúde nem financeira. Então, não é soberanamente justo e bom? A gente pode fazer essa reflexão. Então, por que isso ocorre? A gente tem que saber que nada é passado despercebido por Deus. Tudo que a gente faz, seja bom ou ruim, isso vai ter um reflexo na vida da gente. Por isso que existe a lei e causa e efeito. A gente pode não entender porque a gente está passando por aquilo e graças a essa misericórdia divina que a gente não tem. Porque a gente tem um fé ou um esquecimento. Porque se a gente fosse lembrar das nossas vidas passadas, o que a gente já fez, o filho que a gente tanto ama que convive conosco, o marido, a esposa escolhida, porque eles estão com isso. Então, se a gente pudesse perceber por qual motivo estamos juntos nessa reencarnação, a gente talvez não conseguiria trilhar o caminho que a gente necessita com eles. e eu vou fazer uma leitura depois, mas para finalizar com a outra característica, ele diz que Deus é um, ou seja, só existe Deus. E eu achei muito interessante, eu acho muito interessante a espiritualidade, que ela nos leva, a gente vai ter uma intuição para uma palestra e as coisas vão aparecendo para a gente. E eu não sou muito que lê poemas, não, mas eu estava olhando, fechando um minuto no Instagram e fiz uma mensagem muito interessante de ler o nome de Bados, que é paraivano. Eu já tinha até ouvido essa mensagem antes com um colega, que é poeta, e ele declamou, recitou essa poesia, e aí eu vi no Instagram, mas na voz de Ariane Suassuna, eu queria até mostrar para vocês, mas o álbum está muito legal, então eu achei melhor ler, que também tem a ver com a lei de causa e efeito. E Ariane Suassuna, retratando o Leandro Mons de Vados, que é paraivano também, disse o seguinte, porque existem o mal e o sofrimento humano. Aí começa a dizer assim, se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, por que é que sofremos tanto quando se chega para cá? Perguntaria também, como é que ele é feito, que não dorme, que não come, e assim vive satisfeito. Por que é que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto. Nascemos do mesmo jeito, vivemos no mesmo canto, que foi temperado o choro e acabou saudando o canto. Leandro Mons de Barbas. E aí, a doutrina espírita explica o porquê. Somos tão diferentes uns dos outros nessa vida material. Por que uns sofrem tantos, por que outros sofrem menos, por que outros choram tanto, outros sorrem mais. E aí, quando eu vi essa mensagem, inclusive eu contei para esse meu amigo, dizendo a ele que a doutrina espírita explicava esse poema de Leandro. Então, a gente vai começar a ver, justamente, o desenrolar da palestra, mas eu deixei enfatizado aqui o soberanamente justo e bom que é trazido no livro dos espíritos. Que a sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequenas coisas, como nas maiores. e essa sabedoria não permite que se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Na pergunta de P3, do livro dos espíritos, ele diz o seguinte, os espíritos têm fim? Aí a resposta. Compreende-se que o princípio que o homem eles é mãe seja eterno, mas o que perguntamos é se suas individualidades individualidades pelo tempo e se é dado o tempo mais ou menos longo, o elemento em que são formados não se dissemina ou volta à massa do qual saiu, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que alguma coisa que teve começo não possa ter fim. Aí vem ele respondendo, há muitas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada, mas isso não é razão para dizer o que ele disse. A criança não compreende tudo o que o seu pai compreende, nem o ignorante de tudo o que compreende o sábio. Dissemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos dizer por enquanto. Então, para algumas religiões não fazendo críticas a nenhuma, cada um segue a doutrina e o estudo que acha necessário da sua evolução espiritual e todas as religiões são importantes. Mas eu particularmente, depois de conhecer a doutrina espírita, eu não conseguia pensar de outra forma. Por quê? Se eu acredito na bondade ou na justiça de Deus, eu não posso aceitar que uns apenas forem escolhidos para sofrer mais e outros podem escolher menos, porque eu não vejo justiça nisso. Mas a resposta dos espíritos perguntando, a Kardec perguntando se os espíritos têm fim, a gente consegue entender que ele não tem fim. Então, ele vai passar por sucessivas encarnações e essas sucessivas encarnações têm um propósito. Existe um motivo para que os espíritos passem por essas sucessivas encarnações que é a evolução espiritual e que é a necessidade de evoluir que faz com que a gente vá assinando os nossos débitos com aqueles que caminham conosco. na próxima pergunta ele diz o seguinte, que é a alma? É um espírito encarnado. Ele está dizendo que a alma é um espírito que recarnou. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Então, se ele, antes de se unir ao corpo físico, ele era o espírito. As almas e os espíritos são portanto idênticos, a mesma coisa? Sim, as almas não são senão espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoou o mundo invisível e que revestem temporadamente o envoltório carnal para se purificarem e se esclarecerem. Então, guardadas as devidas proporções de cada religião e as suas explicações, a gente tende a entender que na verdade muitas vezes o que chamamos de demônios são espíritos desencarnados, são espíritos que já habitaram a terra e que retornaram para o mundo espiritual ou por algum motivo que continuam aqui no nosso planeta conosco na caminhada. Aí, dentro do Evangelho, a nossa irmã fez a leitura, ela lê esse crechinho. Reconcilia-te sem demora com teu adversário enquanto estás a dormir com ele, Jesus. Isso tem Mateus 5,25. e está no livro Melhor Jardim do Espiritismo capítulo 10 e tem 5 e 6 que foi para a nossa irmã e o leitura. Então, o que é que essa mensagem nos traz? A necessidade da gente se reconciliar com aquele que caminha conosco. Não é fácil. Eu falo isso por experiência que causa. Muitas vezes os espíritos eles têm a simpatia e têm a hipotia. Da mesma forma que nós encarnados a gente se une a alguém seja marido, seja esposa, seja amigos. A gente se aproxima das pessoas por fugiu a palavra agora, por simpatia. Na verdade, por simpatia. E a gente repele outras porque a gente não se simpatiza com ele. A gente não tem as mesmas necessidades. A gente não compartilha os mesmos pensamentos. Então, é dessa forma que a gente faz. Da mesma forma são os espíritos. Eles muitas vezes se aproximam de nós por simpatia. E aí causa muitas vezes um processo obsessivo. Às vezes a gente tem um processo obsessivo porque o irmão que está nos acompanhando ele não sabe o que está nos fazendo mal. Na verdade, além de nos acompanhar por simpatia, alguns nos acompanham porque fomos nós que fizemos um mal a ele em outro momento. Então, aquele que você chama hoje de obsessor. Você ontem pode ter sido o obsessor. Ter sido aquela pessoa que o fez mal, que o perseguiu, que o assassinou, que o roubou, que o destruiu a sua vida. Então, aquele obsessor, aquele irmão que nesse momento não está esclarecido que está nos acompanhando são os nossos irmãos e que precisamos ter uma mudança, uma mudança de pensamento em relação a ele e as nossas atitudes para que eles deixem de nos acompanhar. Eles possam seguir a vida espiritual, assim como nós estamos seguindo a nossa vida espiritual. E aí também vem o planejamento reencarnatório. O que é o planejamento reencarnatório? Antes de a gente vir para a terra reencarnar, a gente passa por esse processo de planejar a nossa vida terrena. O que é que vai acontecer na nossa vida terrena? Quando é definido o momento da reencarnação? Eu coloquei algumas perguntas. Quais são as condições que determinam que é chegada a hora de reencarnar? O que é que determina que é hora de você reencarnar? Podemos selecionar as provas outros felizes que iniciaremos? A gente pode escolher as dificuldades que a gente vai passar? Que critérios são utilizados para a escolha dos nossos pais, familiares, a cidade e o país que nós teremos? E as questões relativas a casamento aos filhos e a profissão? Então, como é que isso se procede do plano espiritual? O planejamento reencarnatório de acordo com a própria codificação vai ser de duas formas. Ele pode ser uma prova escolhida pelo próprio espírito ou ele pode ter uma prova escolhida por espíritos mais esclarecidos. Imaginem vocês, se vocês pudessem escolher fazer o planejamento reencarnatório de vocês, vocês escolheriam o que? Passar por coisas boas na terra ou por coisas ruins? Quem que escolheria passar por uma dificuldade, por uma doença, problemas financeiros, perda de um meio querido? Eu acho que todo mundo só ia escolher provas boas. Ninguém ia querer passar por uma dificuldade. Muitas vezes o espírito faz essa escolha, mas os espíritos que têm a condição de escolher as suas provas são aqueles que são mais esclarecidos de moral e caractermente. Até porque muitas vezes no plano espiritual quando a gente está aqui na terra a gente tem um desfecimento, a gente não sabe o que fez, mas quando a gente retorna e de acordo com a nossa condição e a misericórdia divina a gente tem conhecimento de parte daquilo que a gente fez, porque às vezes a gente não tem condição de sabedura. Então, só é permitido conhecer alguns fatos. Então, nesse planejamento reencarnatório que você faz quando você está lá no ponto espiritual e você consegue identificar o mal que você fez, o que você precisa reparar, as dificuldades que você precisa passar na terra para poder o espírito evoluir, mesmo você tendo aquele desenho escolher coisas boas, você vai dizer, não, eu quero passar por essa prova, porque se eu passar por essa prova, meu espírito vai começar a subir esse degrau. e se eu for escolher coisas boas, ele não vai, ele não vai. Então, o velho esquecimento sendo retirado no plano reencarnatório, a gente consegue escolher de acordo com a necessidade do nosso espírito, mas para isso o espírito precisa ter a clareza, ele precisa ter esse adiantamento moral e intelectual. quando o espírito não tem esse adiantamento moral e intelectual, ele precisa de alguém que faça por ele, ele não tem como ter o direito de escolher, e aí nesse momento é delegado um espírito esclarecido e adiantado em moralidade e conhecimento. A gente pode fazer uma analogia a uma criança, o pai precisa escolher a roupa da criança para usar muitas vezes, precisa dizer onde é que ele pode ficar onde ele não pode para ele não colocar um dedo numa tomada para ele não fazer algo que arrisque a sua vida. Então, aquele tutor, aquela pessoa é que vai fazer suas escolhas até que ele tenha um amadurecimento para poder ter o seu livre-arbítrio. Enquanto ele não tiver condição de ter seu livre-arbítrio para fazer suas próprias escolhas, aquele tutor é que está fazendo esse planejamento reencarnatório ele é feito por um espírito de conhecimento, um espírito mais elevado que vai escolher as suas próprias. a pergunta 258 dos espíritos diz o seguinte, no estado errante e antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Aí a resposta dos espíritos é, ele próprio escolhe o gênero de provas a que queira se submeter e é nisso que consiste seu livre-arbítrio. Então, como seria? Eu vou escolher, por exemplo, que vou reencarnar numa casa onde ali vai ser me ofertado bebidas, drogas, ou seja, aquele espírito que precisa passar por aquela prova de suportar e superar aqueles vícios que ele vai ser colocado numa família onde ele vai encontrar essas dificuldades, essas dificuldades. Essa é a prova que ele precisa passar e aí se ele conseguir passar por aquela prova o espírito vai ter mais medo. Mas alguns espíritos sucumbem a essa prova. Por quê? Porque ele tem o livre-arbítrio. A prova é escolhida pelo espírito e será que a espiritualidade sabe que ele não vai ter condição de passar por aquilo? Muitas vezes a espiritualidade tem esse conhecimento, mas todos nós temos o livre-arbítrio e o gênero de prova foi escolhido para que você reencarnasse naquele lar. Mas não é determinante a sua escolha. Não necessariamente porque você vai nascer nesse lar, você vai passar por essas dificuldades que o pai ou a mãe porventura tenham algum tipo de envolvimento com esse vício. Porque ele tem o direito de escolha, ele tem o livre-arbítrio. Para ele pode ser uma prova difícil, mas se ele conseguir passar por essa prova, ele vai evoluir e em relação àquele tema, ele não vai mais precisar retornar para poder mais uma vez começar a sua prova. Mas se ele não conseguir passar por essa prova, o que acontece? Aí vem a misericórdia divina e permite que ele reencarne novamente para passar mais uma vez pela dificuldade que ele precisa passar. O planejamento encarnatório muitas vezes ele está ligado ao nosso livre-arbítrio e o nível de evolução moral e intelectual que temos. Ou seja, se a gente não tiver um nível de evolução intelectual e moral, a gente não consegue fazer duas escolhas. Porque se eu estou no ar estruturado, que alguém vai poder me orientar, se eu tenho um tio, se eu tenho um irmão, se eu tenho alguém que vai me dar um direcionamento na vida e sempre tem essa pessoa, a gente vai poder fazer escolhas melhores. Dificilmente essas escolhas são possíveis quando você está em um ambiente onde tudo que ocorre ali coaduna para que você caia naquilo que você mais necessita, que você não consiga passar na sua prova. Mas, como na espiritualidade existe um conhecimento das suas dificuldades, da mesma forma a espiritualidade é unido com o seu anjo de guarda, ele caminha com você para que você consiga tomar as boas decisões. Na pergunta dos 158A, ele diz o seguinte, então não é Deus que ele impõe as articulações da vida com o castigo? Aí a resposta dos Espíritos, nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é ele que estabelece todas as leis que regem o universo. Agora eu vou perguntar porque ele enfrentou a esta lei e não aquela. Ao dar ao Espírito a liberdade de escolha, Deus lhe deixa toda a responsabilidade dos seus atos e de suas consequências. nada atrapalha o seu futuro, ou seja, o livre-arbítrio. A espiritualidade ela respeita o nosso livre-arbítrio. A gente não pode violar a consciência de ninguém. Em casa, por exemplo, a gente convida, a gente chama os nossos familiares para participar, mas eles não querem participar. A gente não pode violar a vontade e o desejo dessas pessoas participarem, porque às vezes eles não estão nessa condição ainda, mas eles vão chegar. É o livre-arbítrio. Ao dar ao Espírito, eu só repito essa parte, ao dar ao Espírito a liberdade de escolha, Deus lhe deixa toda a responsabilidade dos seus atos e de suas consequências. Nada atrapalha o seu futuro. Existe para ele o caminho do bem assim como do mal. Se ele subir, restará uma consolação. que é a de que nem tudo acabou para ele e que Deus na sua vontade lhe deixa livre para recomeçar o que ele tenha feito de mal. Além disso, devemos distinguir o que é a honra da vontade de Deus e o que é a vontade do homem. Veja, o livre-arbítrio. A gente diz assim, não foi porque Deus quis. Não, não foi Deus quis, não, fomos nós. Foi a nossa imprudência, foi o nosso egoísmo, foi a nossa irresponsabilidade, foi as facilidades que fez com que nós escolhêssemos aquele caminho, não foi Deus. Então, a gente não pode colocar nem a culpa em Deus nem os obsessores. Não é porque foi o Espírito que estava me acompanhando e aí ele fez com que eu fizesse isso. Claro que no processo de obsessão muito forte existe a subjugação, existe outros processos, mas para chegar ali no nível daquele ali, muitas coisas já aconteceram. Então, muitas vezes nós, por escolher mal, por usar muito mal do nosso livre-arbítrio, a gente faz escolhas erradas. E essas escolhas, elas não são obra de Deus. Não estava lá no meu planejamento reencarnatório, porque você escolhe o gênero de prova, mas algumas ações, algumas atitudes são escolhas nossas no nosso dia a dia. E para termos dessa pergunta, ele diz, se o perigo lhes ameaça, não foram vocês que criou esse perigo, foi Deus, mas você tem o desejo de se exporem a esse perigo por terem visto nele em meio de profetirem e Deus o permitiu. Veja, Deus não viola as nossas consciências e as nossas necessidades e respeito do nosso livre-arbítrio. É como se a gente tivesse os dois encontros aqui, não falando coisas positivas e outros falando coisas negativas. Quem é que vai ser escolhido? Vai depender de nós. Quem é que a gente alimenta mais? Quais são as nossas tendências? Quais são os nossos pensamentos? É isso que faz com que a nossa decisão ela seja tomada, porque a gente tem as nossas tendências. Se eu sei que aquela tendência ali é ruim, não é boa para mim, eu preciso voltar esse caminho aqui e continuar nesse caminho. por mais difícil e dificultou que seja, porque eu sei a minha necessidade. Está aí a necessidade da gente se instruir, da gente estudar. O livro dos Espíritos, não, o Evangelho de Segundo Espiritismo também nos traz que o primeiro mandamento, o primeiro ensinamento é amar mais uns aos outros. E o segundo é instruir-vos. Então, a gente precisa ter conhecimento, buscar as coisas espirituais para que a gente tenha força e se fortaleça para a gente ir pelo caminho e fazer as escolhas corretas, as escolhas que são adequadas e a gente vai ter a ajuda da espiritualidade quando a gente resolve caminhar, trilhar esse caminho. aqui é só uma imagem mostrando o homem e os dois caminhos a seguir. Deixa eu ver se o Caio rápido consegue colocar. Já dá para ver, né? Pronto. Dá para pegar o início do caminho. Então, a gente, às vezes, fica ali na frente duas escolhas. E aí, as nossas tendências é que vão ser decisivas para a gente escolher o caminho que a gente vai tomar. Um caminho aqui, lá de escritão, que vai ver muito, mas é um caminho mais acidentado, do ponto que o outro caminho é um caminho mais livre de passagem. E, às vezes, a gente tem que fazer a escolha desse caminho errado. Mas, e aí? Quando a gente desencarna, o que ocorre? O que acontece? Qual é a dificuldade? Qual é a necessidade que o Espírito passa? E aí, nesse livro que eu trouxe também como orientação, Estudos Sistematizados da Doutrina Espírita, isso aqui é o tom, que tem o tom 1 e o tom 2. Isso aqui é o tom 1, né? E é muito interessante para quem quer estudar a Doutrina Espírita porque ele traz de forma separada esses estudos do Evangelho. Aqui traz a questão do Evangelho, do Espírito do Espiritismo, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns. Então, é uma leitura bem tranquila e é um direcionamento muito mais simples de a gente fazer esse estudo. E aí, nesse livro, ele traz o seguinte, Percebe-se, pois, que a questão do planejamento reencarnatório está ligada às consequências do uso do livre-arbítrio, situação que sempre reflete o nosso livro de evolução moral e intelectual. Aí ele vai embaixo e faz o seguinte, fala o seguinte, E aí ele vai trazer os exemplos que a alma muitas vezes passa quando sai da terra e volta no plano espiritual. Ele diz, se a moléstia experimentada na veste, ou seja, no corpo físico, na veste somática, foi longo e difícil, abençoado as depurações que terão sido feitas pelo incêndio do alto exame. Ou seja, muitas vezes passamos por um problema de saúde, um insério e que não tem cura. Mas, existe a necessidade do espírito passar por aquela dificuldade para que o espírito possa se depurar, para que ele possa evoluir. Então, existe a necessidade de passar por aquela prova. E ele traz outras questões. Todavia, se essa ocaração natural, não foi possível o ciclo carnal, mas seria agravo os remossos depois do túmulo por recalcados na consciência e aflorarem todos eles através de reflexão. Aí ele traz outro caso. Criminosos que mal ressarciram os débitos contraídos, estado pelo próprio arrependimento, plasmo em torno de si mesmos, as cenas degradantes em que arruinaram a vida da vítima. Ou seja, criminosos, assassinos, pessoas que, quando chegam no plano espiritual, têm exatamente o conhecimento, porque é retirado o velho do esquecimento e ele mal pagou a dívida que ele tinha passado e ele fez contra novas dívidas. Então, ele fala, com esses textos aqui, com diversos outros exemplos, eu não vou fazer a leitura, ele quer mostrar que o Espírito, ele vai passar por esse processo depois da vida terrena para só assim ele ter o auxílio das esferas superiores. Porque enquanto ele não está arrependido pelo que ele fez, pelo que ele passou, ele vai ter que ter esse sofrimento até que ele se arrependa e ele tenha condição de ser auxiliado pela espiritualidade mínima. Porque alguns de nossos irmãos, mesmo os desencarnados, eles não se arrependem do que fizeram. Então, como é que eu posso ocorrer uma alma, um espírito que não quer melhorar, que não se arrepender? Ele precisa dessa depuração, desse sentimento, dessa dor para que ele possa ser auxiliado pela espiritualidade maior. Então, a cada um será dado segundo as suas obras. É lei de causa e efeito. Eu só posso receber aquilo que eu dei. Eu não tenho como receber algo bom e passar por uma boa evolução, por uma boa experiência na carne, se eu tenho débitos a pagar. Eu vou ter que passar por essas dificuldades para que meus débitos sejam sanados. E aí, o significado de causa e efeito. Causa, o que faz com que algo exista ou aconteça. origem, motivo, razão. Ou seja, só existe efeito porque antes houve uma causa. A causa é algo que existiu, que teve origem, que deu o primeiro passo, que teve o motivo. E o efeito é aquilo que é produzido por uma causa, que é a consequência, é o resultado. Então, aquilo que estamos passando hoje é um efeito da causa e algo que precisamos, que fizemos e que agora a gente precisa corrigir. E o que podemos fazer para diminuir esse efeito? Porque a gente já fez. A gente já fez. Então, o que a gente pode fazer para diminuir esse efeito? A gente precisa, primeiramente, fazer a reforma íntima. a gente precisa fazer a mudança de comportamento. Não adianta eu fazer todo o tratamento indicado. Não adianta eu fazer todo o tratamento que é indicado pela casa, por exemplo, pelo hospital espiritual, mas se eu não faço essa mudança dentro de mim, essa reforma íntima é a mudança dos atos, a mudança de pensamento, a faixa vibratória que muitas vezes a gente se encontra, os pensamentos que a gente no dia a dia a gente muitas vezes se pega pensando naquilo. Em que eu estou pensando? Na Doutrina Espírita tem um ditado que diz assim, me diz o que pensas que direi com quem tu andas. É diferente. porque os nossos pensamentos ele vai dizer muito quem é que está ao nosso lado. A gente não vai estar espírito de luz e uma espiritualidade amiga quando a gente só tem o desejo do mal, de vingança, de reparar o mal como foi feito. Esses irmãos não vão ficar junto de nós com esse sentimento de vingança. Para que a gente tenha boas companhias, a gente precisa ter mudança de pensamento. Então, essa reforma que a gente não fala na Doutrina na Casa Espírita é a nossa mudança de comportamento. É o trabalho da paciência, é o trabalho da indulgência com os nossos irmãos. E muitas vezes a gente pede essa paciência e a paciência é alguém em forma de pessoas que vem nos tirar a pouca paciência que a gente tem. São os testes. E muitas vezes a gente fica brincando a paciência. Não, ele não vai lidando. Ele está dando motivo ali para que você seja resignado e que você consiga passar por aquela prova, por aquela dificuldade. E eles vão testar justamente naquilo que você tem mais dificuldade. Então, se eu tenho uma dificuldade de acertar algo de um irmão, por exemplo, que trabalha comigo, é aquele irmão que foi ou não foi ele vai estar junto de você para testar a sua paciência e a sua perseverança e continuar naquele caminho reto. também está muito escuro, mas aqui é justamente isso. Seus pensamentos revelam-se em suas companhias espirituais. É o que eu já falei aqui no Alamor. São os nossos pensamentos que vai dizer quem é que está caminhando conosco. causas atuais nas aflições. Aí tem duas situações dentro da causa e efeito, né? É que muitas vezes a gente fica pensando assim na nossa vida atual. Eu não consigo imaginar na minha vida atual nada que eu tenha feito para eu estar passando por essa dificuldade que eu estou passando agora. Então, existem duas situações. as dificuldades que a gente tem e que a gente não precisa passar, elas podem ter reflexo na nossa vida atual ou podem ter reflexo nas vidas anteriores. Então, se você não consegue identificar na sua vida atual nada que corresponda à dificuldade que você está passando, né? A prova que você escolheu ou a expiação que você está passando, você tenha certeza que isso que você está passando tem reflexo nas vidas anteriores. Então, o parente difícil eu dou sempre esse exemplo, né? Porque eu acho que é comum a todos, né? O parente difícil, o amigo do trabalho, a doença, a perda de um homem querido, né? Então, são coisas que mexem muito com a nossa vida, mexem muito conosco. Então, a reencarnação, ela não é a do endereço. Ela não é a do endereço. Estamos com as pessoas certas para os nossos ajustes de contas com essas pessoas. De alguma forma, aquela pessoa que você precisa reencontrar, ela vai entrar na sua vida. Tem um livro que fala sobre o aborto, um livro espírita, né? Que fala sobre o aborto e ele trata essa questão do plano espiritual da reencarnação desses espíritos que foram abortados. e me chamou muito a atenção uma passagem desse livro em que um bebê, ele tinha sido abortado por seis vezes pela mãe. Todas as tentativas que foram dadas àquele espírito, né? Que ficou mãe daquela criança, né? Foram frustradas. Ela abortou aquele espírito que vinha como seu filho por seis meses. e isso existe um reflexo na letra do livro, a gente pode perceber que isso houve um reflexo, no nome do livro eu lembrei agora, é Deixe-me Viver. E isso tem um reflexo muito grande no plano espiritual, porque aquele espírito, ele tinha débitos com a sua mãe, né? E precisava vir naquela reencarnação com ela para poder sanar essas vidas, além de causar efeito. Mas ela, por seis vezes, ela não permitiu que ele reencarnasse, que ele viesse ao plano espiritual, ao plano material. E é o que foi que aconteceu. Como a espiritualidade trabalha, né? E muitas vezes a gente não entende, às vezes a medicina diz assim, olha, o que podia ser feito pela medicina foi feito, agora, só com Deus. E a gente vê casos que ocorrem, né? De mulheres que nunca podem engravidar, muitas vezes passaram por diversos tratamentos e de repente engravidam. E foi o que aconteceu. No livro, conta que uma mulher que não podia ter filhos, já tinha passado todo esse processo e não podia ter filhos, ela foi a pessoa escolhida, um espírito escolhido, para trazer a vida material àquele espírito, né? Então, com certeza, em matéria, aquele espírito vai encontrar uma forma de se comunicar e de se encontrar com aquela pessoa que você, que ele precisava, né? Eu acredito que esse processo, a doutrina espírita era muito esclarecedora, né? E é um processo que a gente não tem como fugir da nossa realidade, assim, do dia a dia, das coisas que nos acontecem, esclarece mesmo que ela nos traz. Porque Deus é tão misericordioso e bom que ele vai fazer o que, de alguma forma, aquelas pessoas, aquelas pessoas onde eles possam se encontrar e os seus negros eles serem sanados. E caso o espírito não consiga passar por aquela prova que ela tem essa mulher, por exemplo, que não permitiu, né? Que aquele espírito viesse, mas de alguma forma ela vai se encontrar com ele e aquilo ali vai ter que ser sanado. e caso não seja, ela vai passar por outras internações até aquela prova ali que ela seja superada, que ela seja suportada. Nessa frase de Chico, ele diz o seguinte, toda vez que a justiça nos procure para ser tudo em conta, se nos encontra trabalhando em benefício do próprio, manda a misericórdia divina que ela retorne sobre seus passos, sem dada prevista de retorno. Ou seja, quando a gente é muitas vezes procurado pela justiça divina, mas vê que a gente está na causa do bem, do trabalho do bem, tentando melhorar-se, caminhando para melhorar-se, aquela justiça que a gente deveria passar, aquela dificuldade, aquela pena que a gente deveria passar, ela é suspensa porque estamos no trabalho do bem. daí a necessidade da gente procurar fazer o bem, da gente procurar fazer o bem. Muitas vezes, a gente tem algo, todo mundo tem condição de fazer alguma coisa, todos têm. Às vezes, até de dar uma palavra a alguém que está necessitado. Muitas vezes, a gente encontra uma pessoa que está precisando só que você escuta, você não precisa falar nada. e aquilo que você está fazendo é uma caridade para aquela pessoa. E, às vezes, muitas vezes, a gente não tem tempo para atrasar para alguma coisa, para o trabalho, enfim, estamos na correria e a gente não tem tempo para ouvir aquela pessoa que ele procura. Então, sempre que a justiça devia nos procurar e a gente estiver trabalhando para buscar o bem, essa dívida que temos será suspensa por tempo determinado que estamos ali no caminho do trabalho. E, só para finalizar, um outro exemplo desse livro aqui, muito bom também que eu indico, A Ação e Reação de Chico Xavier. É uma coleção editada pelo espírito de André Luiz para Chico Xavier. Ele traz um outro caso de uma mãe desencarnada no plano já, ela está no plano espiritual, mas desencarnada junto com o seu filho. E aí, para a gente poder ter uma noção, eu gosto de fazer a leitura porque se eu contar a história nunca é como está escrito. Eu não consigo descrever como o livro apresenta. E ela diz assim, que uma mãe procurou na espiritualidade, os irmãos maiores lá, e ela diz o seguinte, meu amigo, releve-me à intromissão. Quando partirei para o campo terrestre com meu filho? Tanto quanto posso, visito nas trevas, não me vê nem me escuta, sem se dar conta da miséria moral a que se acolhe, continua autoritário e orgulhoso. Paulo, no entanto, não é para mim um inimigo, é um filho inovidável, ou seja, um filho inesquecível. Ah, como pode o amor contrair tamanho teto? Ela pergunta para Duzo e ele responde, o amor é a força divina que frequentemente aventamos, tomando-a pura e simples da vida com que o Senhor nos criou e com ela inventamos ódio e desequilíbrio, a crueldade e o remorso que nos fixam indefinidamente nas sombras. Quase sempre é mais pelo amor que nos enredamos em fugentes labirintos no tomante à lei. Amor mal interpretado, mal conduzido. Quantas pessoas matam em nome desse amor? Tira a vida do outro porque não aceita muitas vezes o término de um relacionamento ou tira a sua própria vida porque não aceita o término de um relacionamento, né? E aí, ele continua. Esperamos possa você reunir-se em breve ao seu rapaz na valiosa empresa do resgate pelos informes de que ele dispõe não se demorará ele nas inibições em que ainda se encontra, tenham serenidade e confiança. E aí, ele responde, né, após ela sair de próxima a ele, ele responde para o outro irmão que está ao seu lado. Nossa irmã guardou consigo excelentes qualidades morais, mas não soube orientar o sentimento materno para o conflito que jaz na sombra. Instilou nele ideias de superioridade que se cristalizaram na mente, favorecendo-lhe os acessos de revolver e brutalidade, transformando-se em tiranete social. O infeliz foi fisgado sem perceber ao pântano tenebroso em sentido da morte do corpo. E a desventurada genitora, sentindo-se responsável pela sementeira de enganos que ele arruinou a vida, hoje se esforça para por reavê-lo. Então, os filhos são espíritos que nos são confiados para que a gente encaminhe no caminho do bem. Então, em nome, muitas vezes, do amor, o amor mal interpretado, a gente não faz o que a gente deveria. E aí, a gente precisa retornar pelo espiritual para perceber o nosso erro e reencarnar novamente com ele para que a gente possa sanar aquilo que a gente não conseguiu quando estávamos na vida material. Então, meus irmãos, em respeito à espiritualidade que aquele relógio ali foi o horário que a gente começou, né? E a disciplina do nosso trabalho é começar no horário e terminar no horário. Espero poder ter esclarecido um pouco sobre a lei de causa e efeito, né? Que Deus continue a nos abençoar, a nos fortalecer, que possamos sair daqui melhores do que entramos e ao voltar para os nossos lares a gente possa levar um pouco dessa centelha que a gente recebe aqui no Centelha Divina, essa centelha de amor, de esperança, de paz, essa harmonia e esse sentimento que a gente tem quando a gente está nessa casa. Então, que Deus nos abençoe e nos ilumine. Eu vou fazer a prece final. Gostaria que todos fechassem os olhos, elevassem o pensamento aos céus e vamos agradecer a Deus. Pai infinito, a bondade de misericórdia, grandioso, poderoso é seu, Senhor. Pai infinito, de sabedoria, de amor, de justiça, que a paz de Jesus, teu filho amado, nosso irmão maior, permaneça conosco, nos auxiliando, nos incluindo para o bem, que a espiritualidade da minha amiga possa nos conduzir, que os nossos anjos de guarda possam caminhar conosco na nossa estrada evolutiva e que possamos voltar para os nossos lares, nossos lares em segurança e levando a tua paz e o teu amor. Que assim seja. Amém. Amém.